Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? A gente vai começar essa terça-feira, que promete ser um dia mais paradão, treino no CT do Caju, nenhuma perspectiva de reforços, mas a gente já vai começar essa terça-feira com polêmica, falando sobre a promessa de Mário Celso Petralha de um super time no ano do centenário, que não foi cumprida até agora, só que, talvez, talvez, a gente esteja indo para um caminho que é, pelo menos na visão do Petralha, essa promessa ela ser cumprida. É o famoso escrever certos por linhas tortas, porque quando o Petralha fala o Atlético vai ter um grande time, eu acho que o torcedor do Atlético vai para um lado que é um lado de muita grife, de jogadores que o Atlético, nas últimas temporadas, não conseguiu alcançar pelo limite financeiro que o clube tem. Mas eu trago uma perspectiva em relação ao que a gente tinha. O time do Atlético hoje é do goleiro da seleção brasileira, de um lateral direito que, no começo da temporada, todo mundo queria, e acho que a gente precisa respeitar o tempo de adaptação de um jogador que já gerou um impacto muito grande em um time muito relevante do futebol sul-americano. E acho que tem o potencial de continuar gerando esse impacto a partir do momento que estiver num esquema relevante ali para ele, que possibilite ele ser a melhor versão do jogador possível. A gente fala de um melhor zagueiro da última Libertadores e de um ídolo do clube, além de um jovem muito promissor, que é o Kaique Rocha. A gente fala do lateral esquerdo da última, o lateral esquerdo da seleção argentina sub-23, que é o Lucas Esquivel. Aí você fala de um meio campo que tem um Fernandinho, que é uma referência surreal. O próprio Eric, que é um jogador que o Petralha gosta pra caramba, jogador com proposta de vários clubes brasileiros, clube lá de fora. Aí você tem o Zapelli, que, pô, jogador de seleção argentina de base, jogador que o clube europeu vem batendo a porta toda hora. Aí você tem um atacante de seleção uruguaia, você tem o ídolo do clube pelo outro lado, você tem o jogador que você investiu 15 milhões, que foi o Coelho. Você tem uma promessa que, pô, de seleção brasileira de base, que tá começando a desabrochar, tá começando a se encorpar e dar retorno. E você tem o artilheiro do último, o artilheiro da última sul-americana, um dos melhores jogadores da última temporada no futebol brasileiro, no comando de ataque, querendo ou não, um jogador que decidiu o torneio internacional recentemente, e o outro que também tem grandes números com a camisa do clube, um dos grandes artilheiros da história recente do Atlético. Então, se você pegar a montagem de elenco do Atlético, principalmente a montagem do time titular, cara, a perspectiva de um time de investimento, pelo menos na cabeça do Petralha, ela foi atingida. O torcedor do Atlético, ele cobra mais investimento, porque eu acho que tem uma questão de hype, tem uma questão de querer os jogadores da moda, acho que tem uma questão de romantizar os jogadores mais caros, jogadores que não necessariamente vão dar um retorno tão grande, mas você acaba romantizando. Mas também tem muito do fato desse time não ter dado uma resposta. A gente cobra muitos reforços, porque a gente vê carências, porque nenhum técnico conseguiu tirar o melhor desses jogadores que já estão no clube. Então, o que que isso acaba resultando? O Petralha precisa investir mais, o Petralha precisa investir mais, o Petralha precisa investir mais, o Petralha precisa investir mais. Hoje a cobrança de investimento do Atlético é só consequência do trabalho ruim do Osório, do trabalho ruim do Cuca, e isso também é um reflexo da falta de projeto esportivo do Atlético. Então, no final das contas, se o Atlético tivesse uma ideia bem definida desde o começo do ano, se o Atlético tivesse um bom trabalho de treinador, se o Atlético tivesse conseguido tirar o máximo de um bom time que foi montado, eu não sei se existiria a cobrança que hoje existe por reforços. Mas o se não existe no futebol. E eu acho que, independente do contexto, se reforçar nunca é demais. que o Atlético tenha essa visão que contratar nomes para potencializar o grupo é uma obrigação do clube. Tentar sempre ser uma melhor versão é obrigação do clube. E assim, passar uma janela tão importante quanto essa sem contratar não tem nada a ver em confiar no grupo. Tem a ver, às vezes, até descredibilizar o grupo. Porque se você confia nesse grupo e você traz as peças certas, esse grupo fica mais forte ainda. É importante deixar isso claro. Mas eu quero falar sobre esse desafio de tentar tirar o melhor desse grupo. Eu quero falar desse desafio do Varine e talvez o grande objetivo dessa reta final de temporada para tentar, quem sabe, alguma coisa relevante ainda no ano. Mas pensando até na próxima temporada de, a partir do momento que você tem um trabalho consistente, a partir de você ter boas ideias que combinam com a característica dos seus jogadores e potencializam os seus jogadores, você naturalmente vai ter um coletivo que acho que o Atlético não tem um coletivo hoje, mas você vai ter um futebol muito mais sólido, um grupo muito mais sólido, um time muito mais sólido pensando na próxima temporada e num reinício sem tantos altos e baixos como foi a temporada atual. Mas é impossível o Atlético engrenar nesse momento da temporada? Eu acho que não. Até porque, recentemente, beleza, é outro cenário, mas 2018 é um grande exemplo de, com as mudanças certas, dá pra engrenar ainda na temporada. Com as mudanças certas, com o time se encaixando e com um pouquinho de sorte que faz bem pra todo mundo, o time que o Atlético tem hoje, o material humano que o Atlético tem hoje, eu volto a falar, acho que tem total condição de brigar pelas copas. Bento, Godói, Gamarro, Kaique, Thiago, Esquivel, Eric Fernandinho, Zappelli, Canóbio, Julimar e Mastriani, esse time é melhor que o time, por exemplo, que ganhou o Sul-Americano de 21. Então, falar que a gente não pode engrenar, pra mim, é um erro. O Atlético ainda tem as suas possibilidades. Mas volto a dizer, hoje a peça central desse, pode engrenar, não pode engrenar, esse time pode virar um time muito melhor do que o atual, ou não, tá muito concentrado no Varini. O Varini é a peça pra dizer aonde esse Atlético pode chegar no sentido de o quanto ele vai conseguir tirar desse Atlético. Porque quem conhece os jogadores do Atlético pode achar que esses jogadores são abaixo, pode achar que esses jogadores são até ruins. Mas a carreira desses caras não se resume ao Atlético. Ah, é importante o que esses caras jogam aqui. Mas é importante também a condição que o Atlético dá pra esses caras serem a melhor versão possível. E esses caras, eles obviamente também têm querer. Isso parte dos jogadores do Atlético comprarem a ideia do Varini, que é nada mais, nada menos do que obrigação deles vestirem a camisa e tentarem algo grande. Porque vai fazer bem pra eles também. É pro bem do clube, mas vai fazer muito bem pra eles também. São profissionais que no final das contas as conquistas coletivas, a conquista do Atlético reflete diretamente no Canob na Europa, no Kaique na Europa, no Zapeli na Europa, no Esquivel na Europa, no Bento na Europa e por aí vai. O Atlético tem muito potencial. O Atlético tem muito potencial. Muito potencial. Potencial de retorno técnico, potencial de venda. Se o Atlético explode nessa temporada e consegue conquistar algo relevante, construir um coletivo forte, existem pelo menos duas, três vendas encaminhadas. O que é mais dinheiro entrando, o que é mais capacidade de se reforçar. Então, se a gente sonha em reforços, relevantes, se a gente sonha num time do Atlético dando um retorno para o seu torcedor no seguinte, de montar um time até de mais nome, passa por esse time dar certo. Então, assim, cada pequena evolução que a gente vê jogo a jogo é muito importante na construção de algo maior no futuro. E isso, volto a dizer, está na mão do Varini. Acho que o Varini está até muito sozinho nesse processo. precisava de diretor técnico, precisava de mais gente dando suporte ali para ele. Mas hoje, o que o torcedor do Atlético pode fazer é abraçar o trabalho da comissão. Hoje, a comissão é a nossa principal protagonista. A ideia desses caras, quanto esses caras vão tirar do Atlético, vai dizer muita coisa para o presente e para o futuro recente do clube. mas volto a dizer, vejo da onde tirar. Eu acho que existe alguns cenários. Eu acho que existe o trabalho bom do treinador que potencializa o grupo mas não tem tanto da onde tirar. E eu acho que existe o trabalho do treinador que está chegando agora e que vai ter de onde tirar. Vai ter o trabalho do treinador que vai ter que consertar muita coisa, vai ter que melhorar muita coisa. mas defensivamente e ofensivamente a impressão que dá é que o Atlético está preparado para engranar. Desde o início do ano. Ele está esperando que alguém vire a chave. O Atlético tem um quarteto ofensivo forte com várias possibilidades. Canob, Coelho, Zappelli, Mastriani, Julimar entrando muito bem. O próprio Diório agora dando uma resposta. Tem um meio campo com o Fernandinho, com o Eric, com o Filipinho, com o Christian que são os jogadores ali competitivos, jogadores que já passaram por muita coisa com a camisa do clube. Aí a defesa também, eu acho que se acertar o posicionamento, as transições, a defesa também tende a dar uma resposta. O grande ponto é algo que a gente falava no começo da temporada. Tirar da teoria e botar na prática. O trabalho do Varini é esse. O principal desafio do Varini é esse. O Varini foi contratado para fazer o Atlético ser um time real. para fazer o Atlético deixar de ser um time no papel. No papel está ótimo. Se você pegasse o time hoje do Atlético e botasse no começo da temporada, todo mundo ia estar elogiando. O grande ponto é tivemos dois trabalhos muito ruins de técnico. Vamos ver. Vamos ver. Não vai ser fácil contra o Cerro. Mas acho que o começo do... de uma resposta positiva para o que pode ser ainda a temporada do Atlético parte do jogo do Cerro. acho que a Sul-Americana é a grande chance do Atlético tentar ser campeão. Óbvio, o Campeonato Brasileiro não dá para se distanciar em um grupo que pode nos levar para a próxima Libertadores G7, G8, G6, enfim. Valeu, pessoal. Tamo junto a nós. tchau, tchau.